Meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, aqui na Paraíba, e hoje eu quero desmistificar alguns mitos sobre a liturgia anglicana. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça a sua inscrição agora mesmo, acione o sininho para te alertar dos novos vídeos do meu canal e dê um like se você curtiu o conteúdo que nós vamos compartilhar. E por falar em compartilhar, que tal agora você compartilhar o link desse vídeo com outras pessoas que podem curtir esse conteúdo também. Quando falamos em desmistificar, estamos querendo desfazer os mitos que acabamos criando sobre a nossa própria liturgia, que na maioria das vezes mal entendida e mal interpretada pelos membros da igreja. Com esse vídeo eu proponho desmistificar os mitos que foram inseridos em nossa mente com relação à nossa liturgia. Eu creio que a desmistificação da liturgia anglicana não será feita facilmente. A realidade é que muitos entram na igreja com ideias pré-formadas e com preconceitos, porém, compreendendo melhor as raízes históricas da liturgia, eu quero compartilhar com você propósitos nas esferas eclesiológicas e missiológicas na Igreja de Jesus Cristo. Há pelo menos quatro mitos que estão enraizados em nosso meio que eu gostaria de desmistificar. O primeiro mito é afirmar que a liturgia é católica e referindo-se à Igreja Romana. Embora a Igreja Católica Romana seja uma igreja litúrgica, é um erro dizer que a liturgia é uma invenção dela. É bastante importante lembrar de que a Igreja Apostólica aplicou esse termo na vida da Igreja Primitiva e que no Novo Testamento já encontramos formas litúrgicas que os eruditos nos campos dos estudos bíblicos argumentam que faziam parte dos atos religiosos, cultos da comunidade cristã no primeiro século. Isso indica que desde o início da Igreja de Jesus Cristo, na história humana, a liturgia fazia parte da vida eclesial dos crentes, tendo sua base na autoridade dos apóstolos. É preciso dizer que hoje em dia há várias denominações protestantes que utilizam certas formas litúrgicas para cultuar tais como igrejas presterianas, metodistas, luteranas, provando que essa simplesmente está longe da verdade, afirmar que a liturgia é católica. Ninguém discutiria que a nossa igreja e outras denominações têm recebido como herança certos elementos litúrgicos que vêm da Igreja Católica Romana. Mas em nosso caso, essa liturgia tem sido revalidada, às vezes reescrita e sempre reaplicada de tal maneira que ela funciona dentro dos parâmetros de um paradigma protestante reformado. O segundo mito é que a liturgia anglicana distrai a atenção da palavra de Deus. É francamente um absurdo. Para chegar a tal conclusão, a pessoa nem possivelmente pode conhecer bem a liturgia anglicana e talvez nem a Bíblia. Pelo contrário, o teólogo, escritor e bispo anglicano, Ante Wright, ele explica que a liturgia anglicana é praticamente a Bíblia, do começo até o fim. As partes que não são da Bíblia, o credo e algumas orações, são de qualquer forma encharcadas nas Escrituras Sagradas. O fato é que a liturgia respira a Bíblia e no anglicanismo de Cramer, isso era a função pedagógica e primária que ela estava cumprindo. Através da recitação da liturgia na língua franca do povo inglês, os analfabetos foram introduzidos às Sagradas Escrituras, versículos e doutrinas que estariam fora do alcance de tal povo, e esses versículos e doutrinas foram aprendidos e apreciados graças ao culto anglicano e a Deus. A liturgia anglicana, então, sempre tinha uma forte aspecto missionário. Isso é, para muitos ela constituía meios através da qual o povo simplesmente encontrou o Evangelho e nele o nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia anglicana em muitas comunidades continua a ser a maneira na qual muitas pessoas conhecem as Escrituras Sagradas. Dizer que essa liturgia distrai a atenção da Palavra de Deus é necessariamente rejeitar a autenticidade da experiência espiritual e bíblica dessas pessoas. E, ressaltando, é falha de reconhecer que a substância da liturgia é distintamente baseada nas Escrituras. O terceiro mito é de que a liturgia anglicana encoraja uma forma da adoração que barra a liberdade de expressão religiosa. É uma objeção mais compreensível, embora falsa. Primeiro, para as pessoas que vêm de uma experiência pentecostal ou neopentecostal, a estruturação que a liturgia anglicana impõe no culto pode parecer rígida e limitante. Segundo, nós devemos conceder que onde o dirigente da liturgia não busca a espontaneidade e a criatividade na apresentação da liturgia, ela, de fato, pode se tornar rígida e limitante. Que é justamente o que ela não pretende ser. A liturgia em si, na verdade, encoraja uma forma da adoração que é bem espontânea. É verdade, sim, que ela providencia estruturas para o rito do culto, pois Deus não é de confusão e sim de paz. Mas, igualmente, ela dá espaço ao dirigente para improvisar com orações, cânticos, palavras de encorajamento e exortação. Para envolver mais intensamente a congregação no ato de expressão religiosa livre, à disposição do dirigente da liturgia, num particular momento durante o culto, a igreja é convidada a orar em voz alta ou convidada a compartilhar testemunhos, como acontece frequentemente nas igrejas anglicanas mais carismáticas na Inglaterra e na minha igreja local. Esses acontecimentos, conforme o espírito original da liturgia, cabe dentro da estrutura do rito e do culto. Afinal de contas, a liturgia anglicana está constantemente em desenvolvimento, pois em qualquer dado momento, as pessoas escrevendo novas liturgias de cultuar diante de Deus, o próprio Locke traz inúmeras opções que o dirigente pode escolher e evitar um cenário na qual a liturgia perde a sua dinâmica, por ser usada repetidamente e sem reflexão ou criatividade. A promulgação desse terceiro mito deve terminar com um aviso para que todos nós, quanto dirigentes do culto anglicano, devemos abordar a liturgia com sensibilidade e com vontade de utilizá-la como um veículo para a adoração criativa expressiva ativa, fluindo com o Espírito Santo no louvor diário para que a igreja seja conduzida em espírito e em verdade. O quarto mito, que a liturgia anglicana não tem nada de útil para contribuir para a vida e a missão da igreja anglicana, já foi demonstrado ser falso. Além de ser uma ferramenta didática e missiológica, baseada como ela é nas escrituras sagradas e na doutrina sã da tradição, além de prover uma estrutura para o culto, incorporando lindos elementos de doxologia, confissão, proclamação, exortação, ela tem uma importante função eclesial. Onde no paradigma neopentecostal uma ética individualista tem prevalecido e tem se manifestado como normativa a eclesiologia, tem sido seriamente reduzida, se não danificada de vez. A noção da igreja como Corpus Christi, capturada na liturgia do Locke, na frase da grande oração eucarística, embora somos muitos, somos um só corpo. Essa praticamente é ausente, no qual frequentemente somente os líderes da igreja são os participantes ativos do culto e os responsáveis para serem ministros da palavra. No lugar da comunhão dos cristãos, onde deve fluir o amor, apoio mútuo, amizade profunda, enfim, a cuinonia genuína surge nesse paradigma um ambiente legalista, no qual o crente deve viver engessado por conta do fato de que o seu irmão ou irmã está te observando. A função eclesial que a liturgia anglicana deve servir é justamente a atuação de uma ética comunal, a promulgação de uma cuinonia genuína. Como participantes ativos do culto anglicano, a congregação se une na liturgia, confessando juntos os seus pecados, pedindo juntos a misericórdia de Deus, participando juntos do rito da Eucaristia, sendo unidos e enviados juntos no poder do Espírito Santo, responsabilizados todos e todas com os afazeres do reino de Deus. Em breve, a obra diária de amar a Deus e ao próximo, proclamar Jesus Cristo em palavras e ações. Para concluir, é provável que existem líderes anglicanos que até agora não têm visto a importância de desmistificar a liturgia anglicana como uma prioridade. Porém, se nós queremos fazer parte de uma verdadeira economia e nos guardar contra um individualismo moral e eclesial, a desmistificação da liturgia se torna necessária. Onde a liturgia anglicana é compreendida e valorizada pelos membros da igreja, ela deixa de ser obscura e se transforma num criativo para uma eclesiologia inspirada na ação e na vida missiológica da Igreja de Cristo. Eu convido você, no próximo domingo, a visitar uma das nossas igrejas anglicanas no Brasil e você verá, na prática, uma liturgia flexível, inspirativa, criativa na unção do Espírito Santo de Deus.